Esta aqui é uma parede de uma sala, a gente vai estar fazendo aqui revestimento granilha, o granicor, esta sendo passada uma preparação, esta parede aqui. Olha para você ver como ficou o trabalho de revestimento granilha, este é o granicor, olha para você ver que lindo que é esta granilha, olha para você ver que não sobe, olha para você ver que a textura dela é um pouco mais rústica do que o quartzo, e aí E aí Se inscreva no canal.